O que é que os gringos estão vendo na internet gringa? O Acreano sacou, toma! Olá, pessoal! Essa é a sua dose de internet diária. Então, isso parece um cenário de noite. Essa empresa estava fazendo... Mano do céu... Basta esperar derreter, né? Mas até lá, a mandíbula vai pedir socorro. Repair no ativo quando isso aconteceu. Na moral, tá tudo certo? Esse quarto tá uma bagunça mesmo? Você pode ver a comida ir abaixo desse cachorro quando eles comem. Alguém perdeu o seu telefone, mas o trabalhador estava em uma posição perfeita. Eu não sabia que ele fez isso! Ué! F***, o cara pegou o celular na mão! Puppy? Não, não, não. O cara pegou o celular? Não há! Come on, good cat! Puppy? Não, ele é 17 anos, bro. Ele é 17 anos. Ele parece um pão. Parece um pão. Pão! 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 Então, não posso fazer que estes manufar se esguinho apenas com minha voz? Pão! Um carro criou um cinturão na rua, que, infelizmente, levou a isso. A boa notícia é que ninguém... Pô, peraí, tá um puta de um buraco, tu para do lado, daí obriga o cara da esquerda a passar pela esquerda, pô. Foi doido. Ah, é uma privada abençoada. Olha que privada linda. They found someone that can talk backwards on-demand. Mijada divina. Competitive. Ivetic Mock. Owen. Newo. Toro. Arot. Chippy Chips. Ibakrihoi. Sometime in your life, I'm too competitive. Evetic name me and email me or take a good game back to mom. Cara, impossível. Legou tudo. This has to be the worst tow truck driver of all time. Oh, oh, oh. Come on, let's go. Crap. Ah, já vi essa cena antes. F*** me. You have to be kidding me. This is what happens when you put soap into a towel and blow into it. They really hyped her up just for her to do this. that.. not some sed�. come on. Come on! There you go. There it goes. Hey. No, they're done. It's ridiculous. Look at that. The other one helped. E piorou a situação, agora o cachorro. Caralho. Vem. Você não está pronto? Isso foi o resultado dela usando um cabelo sem um desfuso. Isso é o que parece. Caralho. Isso é agora o que estou trabalhando. Eu tenho um trabalho em algumas horas. Está aí, está aí. Todo mundo continuou caindo e caindo no mesmo lugar. Isso é sacanagem, né? Porque o cara sabe que todo mundo pode cair ali e continua filmando. Eu realmente não sei se isso é a melhor forma de escapar de predatores. Eu nunca vi isso na minha vida. É o Daverson. Ué. Tô louco. O que é isso, mano? Calma lá. Isso tem que ser a ideia mais louca para um esporte. Puta, já joguei isso aí. Fute sabão. E realmente uma péssima ideia. O que sai de gente machucada nessa porra no verão? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nunca vi um ghost. Não, não, não. Tchau, às vezes o fantasma também quer se exercitar, né? Não importa o problema. As pessoas da Néderlanda me amam as bicicletas tão muito que eles construíram um grande de parque de arado somente para os bikes. Cara, isso é assustador, mano. Olha o tamanho disso. Já vi vídeo já desse lugar aí. Olha o tanto de bicicletas. São andares e andares sobre solos, cara. Esse é o problema de colocar um bar em um pool de bar. Kiko, basta ficar em bar. Ô louco. O que você acha que essa reunião secreta é sobre? Cola com nós. Opa, foi tempo. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? Isso aqui não é um clipe do... 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 Oliver Tree? Isso aqui é um clipe do Oliver Tree, mano. Vocês não sabem o que é Oliver Tree, pô? Os clipe dele são foda. Meu nome é Oliver Tree e, no ano passado, eu construí o maior carro do mundo. Mas, eu me encontrei enfrentando o maior problema do mundo. Um oficial que eu fui contratado pelo nome de Randy Rigatoni. Meu nome é Randy Rigatoni. Um set desse tamanho. Show me a mão. Show me a mão. Show me a mão. Show me a mão. Então, você acha que esses dois são relacionados? Coi, ba. Ué. Só que é uma mistura de... De... Vaca com um panda. Pai. Pai. Você quer... breakfast? Nossa senhora. A passenger was stuck in this plane bathroom for over 35 minutes Bugs, beware! Beware! I have a weapon! I have the ultimate weapon! This is the problem when a younger dog plays with an older dog. They ordered mozzarella sticks from the appetizer menu and got a mozzarella meter instead. What was everybody doing? This guy figured out the best way to move heavy objects. There's a zoo in Japan with a giant guinea pig exhibit. Look how cute! Look how organized! I guess penguins are super interested in shadows. Kill the cats. What are you doing? That is the end of this video. We hope you enjoyed it. And I'll see you guys again very, very soon. Later! Later! O que os gringos estão vendo na internet gringa! T raise your parentsガ тур Ind ayudar T folds out For dinner beware the unconscious. There's actually nothing but all the dumbass... your brainを blocks alltish... humor...